Os moradores do município de Santa Isabel e comunidades próximas estão amedrontados com os crimes cometidos por Luiz Carlos Souza da Silva, 37 anos. De acordo com a polícia militar, ele está foragido há quatro meses do presídio de americano. Ele foi preso em Toméaçu por estupro e assalto à mão armada. A gente tinha conhecimento que o Caíto estava andando na mata, portando uma faca ou um teçado. Até porque a gente entrou na mata, a gente seguiu rastros dele. Mas como ele é morador da área, nasceu e se criou, conhece muito a área de mata da região, que é bem extensa. Na noite de ontem, os moradores do município fecharam os dois lados da BR-316 como uma forma de protesto. Eles descobriram que o estuprador agora atua na região utilizando um revólver. As imagens são impressionantes. Uma multidão foi até as ruas, cobrando segurança. Os manifestantes queimaram pneus e paus para impedir que veículos passassem pela via. Nesta quarta-feira, os moradores da Vila Mucambo ainda estão com medo. Esta dona de casa disse que evita sair, temendo se tornar vítima do estuprador. A gente tem medo, a gente não sai para não cantar. O comandante da Zepol da área deu início a medidas para reforçar o policiamento no município. A maioria do nosso efetivo, cerca de 70%, é morador de Santo Isabel, do Distrito de Americano ou de Santo Antônio do Tauá. Ou seja, está muito empenhada em capturá-lo, haja vista que pode ser que seus familiares sejam uma das vítimas. Simone Marques teve uma das amigas abusadas sexualmente pelo criminoso. Ela teme que o mesmo aconteça com ela. Tem muito medo, porque ele está solto, a gente não sabe o momento, a gente está andando só onde ele está. A gente tem muito medo.